Então, pessoal, agora é domingo à noite e acabou de sair uma informação de que os prefeitos da ASSOMEC, Associação dos Prefeitos da Região Metropolitana, decidiram em comum acordo definir alguns horários de funcionamento. Vocês vão ver aí na tabela a seguir. Me chama a atenção de que os mercados serão fechados aos domingos e eu acho que isso deve ser acompanhado, porque talvez cause um efeito reverso. Há uma limitação de horário para outros estabelecimentos e não há nenhuma limitação para o transporte coletivo. Então, aquela expectativa de que talvez os ônibus tivessem um horário diferenciado não vão haver. Quer dizer, os ônibus vão continuar funcionando normalmente e o que eles pensaram? Eles pensaram em restringir alguns horários do comércio, entre eles especificamente, o pior de todos, eu acredito, fechar os mercados domingo. Tem que ver se isso não vai causar um acúmulo de gente no sábado e também há uma restrição durante os dias da semana, nos horários, em que vai causar algum tipo de aglomeração. Eu acho que é uma boa medida, mas precisa ser acompanhado. Falou? Obrigado.